Eu quero saudar os irmãos com a palma de Senhor Jesus, tá bem? Adora a dor, que adora a dor, irmão, não importa a situação, ele adora Adora a dor, que adora a dor, aleluia Ele vê a resposta, pô, até ela demorando, aleluia Mas que a vitória venha, ela vem, glória a Deus, aleluia Vamos louvar o Senhor e você fica aí nesse espírito de adoração Glória a Deus, senta com você no barco Ele está na casa, glória a Deus, aleluia 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 Esta tempestade se aproxima Aleluia As olhas estão ficando violentas Glória a Deus O mais não está ficando sem controle Desse jeito o barco se arrebenta Já estou sentindo um vento frio A embarcação vai afundar Mas era só, se Deus tiver no barco Se Deus tiver no barco É diferente Glória a Deus, aleluia E se Deus tiver no barco se arrebenta E o meu milagre que eu te ensinei Muito Como deveria confiar E o meu milagre que mostrei Para a sua fé, para a sua fé multiplicar Você é o marco e o marco e eu quem vi E só vai sorrir se eu deitar Aleluia Aleluia Aquele que está no barco é poderoso É poderoso O feio respeita ele Ele é maravilhoso Por que fica jurando Reclamando o reino da lei Homem de pouca fé O marco é poderoso O marco onde ele viaja Temperça de não a luta Cidade que ele habita De tsunami não inundar Deixa o marco balança Só balança Por que sabe o que não ele diz É que é doido O mais que você veja Não veja Jesus O mais que a tempestade Veja se levantando O vento soprando do lado contrário Mas ele está na corrigida E acende a mão A caça de liberdade A cura do mar E que dá vitória A glória dele Aquele que está no barco É poderoso O vento respeita ele Ele é maravilhoso Por que fica procurando Reclamando o reino da lei Homem de pouca fé O marco dele viaja Tem festa de não a luta Cidade que ele habita Diz que o marco não inundar Tem que o marco balançar O que está subindo dele É Jesus Não é de nada O marco representa a sua casa Representa o seu trabalho Representa o dia a dia Da sua vida Ele está com você Toda a situação Levanta a tempestade Levanta o vento Mas ele repreende Repreende porque ele vê que você é adorador Amém? Aleluia 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 Aleluia